Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é muito legal o vídeo de hoje, pessoal, muito legal mesmo, porque além de aprender a nossa flor da gola, que faz o acabamento da gola alta, e a florzinha da manga copinho, nós vamos aprender também essas florzinhas pequenininhas, que dá todo o charme, e essas argolinhas do nosso vestido. Então, no vídeo de hoje, meus amores, nós vamos aprender todos esses motivos. Espero que gostem de coração. Aqui no canal já tem uma playlist com vários vídeos desse vestido. Então, acessa a playlist lá, aqui na descrição do vídeo. Vai assistindo e tecendo todos esses outros motivos que eu já ensinei. Volta aqui e vamos tecer meus motivos. Um beijo, meus amores! Ah, não esqueça de dar aquele joinha, hein? Fiquei com Deus! Então, meus amores, nós vamos fazer a florzinha que compõe essa manga, ó. É uma manga bem curtinha, tá? É a manga copinho, que eu vou ensinar pra vocês no vídeo da modelagem de manga, tá bom? E nós vamos, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco pra cada lado. No meu tamanho M, tá? Ou mais, dependendo do tamanho que você for fazer. Uma, seis pra cada lado. E aí, ela é toda com pontos rococós, ó. Tá? É um ponto rococó mais firminho. Ela é muito simples, tá? Então, vamos fazer essa manguinha. Pra fazer essa manguinha, nós vamos pegar uma caneta, tá? É a florzinha dessa manga. Então, nós vamos pegar uma caneta e vamos dar voltas em torno da caneta. Pode ser 30 voltas. Ó, 30 voltas em torno da caneta. Caiu, mas não desmanchou, tá? Vamos fazer agora pontos baixos. E é só ir rodeando, encapando com pontos baixos, tá? De vez em quando vocês chegam, assim, pra ficar bem juntinhos. Ó, fechei aqui o meu nozinho, tá? Esse excesso aqui de linha vocês podem cortar sem problemas. E nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas. Tá? Cinco a seis. Seis correntinhas, que equivale a um ponto alto triplo. E agora, nós vamos dar uma, duas, três voltas na agulha pra fazer o ponto alto triplo e prender no mesmo ponto de base. Tá? E ele ficou assim, bem alto, tá vendo? A seis correntinha e o ponto alto triplo. Agora, a gente vem fazendo o ponto rococó aqui entre esses pontos, tá? Então, eu fecho tudo e eu venho fazendo aqui, ó. Eu pego tudo isso aqui, esses dois. Aí, eu venho e faço um... Pesco por baixo, dois. Pesco por baixo, três. Como se eu estivesse encapando os fios de linha. Aqui já são dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aí, vocês podem dar uma largadinha aqui, ó. Chegando mais pra cá, tá? E pesco e passa tudo dentro. Passei tudo aqui o fio, aí eu fecho, tá? Ele fica um ponto bem durinho. Olha como fica bem rechanchudinho e firminho, tá? Fica bem durinho. E agora, nós vamos fazer três correntinhas. E fazer outro pontinho. No próximo pontinho, nós vamos falhar um e pegar no outro. Então, agora, já vai ser um ponto alto triplo. Falha um e pega no próximo. E agora, nós vamos fazer mais outro ponto alto triplo. São dois. Tá? Fechamos com a correntinha e começamos a encapar tudo de novo, dezesseis vezes. Feito as dezesseis voltas, puxamos tudo, passamos por dentro e fechamos. Escapuliu aqui a pontinha, só enfiar a agulha de novo. Tá feito o outro pontinho, tá? É assim que ele fica e a gente tem que fazer toda a volta esse mesmo processo. E eu já fiz aqui, meus amores, todos os pontinhos, tá? Já preenchi toda a volta. E nós vamos fazer agora pontos baixos com ponto picô. Então, dois, eu já tinha feito três aqui, três pontos baixos, tá? No intervalo entre um e outro. Três correntinhas, fecha tudo, que é um ponto picô. Tá? E mais duas correntinhas. Dois pontos baixos, ó. Um, dois. No terceiro, são cinco pontos baixos, tá? E no terceiro, você faz um ponto picô. Ó. No intervalo entre um rococó e outro. Aí, mais dois pontos baixos. Vamos repetir? Um, dois. No terceiro, faz um ponto picô. Fecha tudo. Mais dois pontos baixos. E é só fazer assim por toda a volta. E é assim que fica, tá? E nós vamos fazer esse mesmo processo, tanto pra agulha, tá? Que é só você emendar um no outro aqui na agulha. E fazer, ó. Deixa eu ver se dá pra ver a golinha direitinho. A golinha, tá? Bem certinha no seu pescoço. É só você medir seu pescoço. E fazer a circunferência toda. Mede a modelagem, tá? A modelagem das costas. Junto com a modelagem da frente. E coloca quantos que vai dar. Ó. No meu caso, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Agora, nós vamos aprender uma florzinha. Que ela é tanto aqui, ó. Pra você colocar atrás. A botonier, tá? Você põe um botão de perolinha. Ó, as manguinhas é do mesmo ponto rococózinho, tá? E essa florzinha aqui, ó. Que nós vamos aprender. Nós vamos aprender esse nozinho aqui. Agora, tá? E depois eu mostro a florzinha. Pode ser? Então, vai. Fazer. Porque esse é bem rapidinho. Olha como é rapidinho esse. Você vai usar o próprio dedo. E vai dar 30 voltas em torno do dedo. Dei 30 voltas, ó. Você vai tirar. E vai encapar. É só isso, meus amores. É só tirar e encapar aqui, ó. De vez em quando você dá uma chegadinha. E vamos ver como que vai ficar. E é assim que fica. Já arrematei, fechei. Agora, é só esconder essa linha. Esse aqui você vai fazer vários. Pra espalhar sobre o vestido. Olha como tem vários, vários, vários espalhados mesmo, ó. Tá? Então, você vai espalhando. Agora, eu vou ensinar essa florzinha aqui. Que é a mesma que eu coloquei atrás pra pôr o botãozinho dentro de perolinha, tá? Pra fazer a botonier. Ela é muito fácil, meus amores. Muito, muito, muito fácil. Tá bom? Vamos fazer. Pra fazer ela, nós vamos fazer seis correntinhas. Prender aqui no comecinho, tá? E nós vamos fazer cinco correntinhas. Prende aqui. Mais cinco. Prende aqui. Mais cinco. Prendo aqui. Seis arquinhos. Seis arquinhos de cinco correntinhas. Porque vão ser seis pétalas. Já tem seis, tá? Aí, agora que eu venho aqui e faço um baixíssimo pra prender uma na outra. Certo? E começo a preencher. Vou preencher com um ponto baixo. Um meio alto. Agora, quatro pontos altos. Outro ponto meio alto. E um ponto baixo. Ó. Já fica uma pétalazinha. Na próxima, um ponto baixo. Um meio alto. Quatro pontos altos. Outro meio alto. E um baixo. E é só preencher toda a florzinha. Meus amores. Eu prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou arrematar. E é essa. Nossa florzinha. Você pode fazer várias, tá? Várias dessa. Pra poder distribuir no vestido. E pra botonier. Você coloca um botão de perolinha aqui. E faz uma alcinha. Pra pôr do outro lado. E vocês podem espalhar bastante delas também. E por hoje é só, meus amores. Um beijo.